E aí galera do canal, beleza? Galera, estamos com um vídeo tão pesado de rebaixadas de Elite Brasil E galera, pode ver com que carro que a gente tá aqui, galera, com o Corolão 2020, galera, olha essa nave, família Dá uma atenção nesse carro, que top, galera, que top mesmo, hein E nesse vídeo vamos tá pegando o Corolão aí em 2020, família Vamos tá levando pra turnar ele lá, colocar uma roda, colocar um... baixar ele, colocar um surf, vamos deixar ele muito louco, beleza, galera? Então fortalece aí no like, quem não é que se inscreva no canal, tamo junto, família Vamos bora pro vídeo, então Vamos pegar o Corolão aqui daquele jeito, galera, dá uma atenção, ó Ó que top esse carro, hein E vamos lá equipar ele, beleza? Colocou uma roda, deixa ele aí, estilo... estilo como? Estilo de passeio, hein, chave mesmo Beleza? Galera, queria agradecer a vocês, é o 5K que a gente bateu aí no canal, certo? Batemos 5K, sou muito grato a vocês, galera, beleza? O canal aí tá milhão, galera, o canal tá subindo daquele jeito, beleza? Vamos começar aqui no Corolão, galera, daquele jeito, vamos começar pela roda, né? Colocar aquela roda-chave demais, galera Vou aumentar a roda aqui no talo, ó, tamanho da roda, galera, que ficou Nossa, hein, esse Corolão aqui vai ficar como, galera? Vai ficar daquele modelo Vamos ver aqui que roda que a gente vai colocar pra ele, ó Tem que ser uma roda-chave, hein, pra ficar como? Online Vamos dar uma olhada aqui, a melhor roda aqui Tem um monte de roda da hora agora, hein, galera? Viu umas roda nova aí, galera? Beleza? Que nem essa roda aqui é nova Essa aqui também, essa aqui eu coloquei na Porsche, galera Vamos pôr essa aqui, ó Essa aqui no Corolão vai ficar... nossa, vai ficar mal, hein? Vamos ver se a gente... vamos ver o que dá pra fazer aqui Ó, já tá bem pra fora a roda, tá vendo, galera? A roda já tá bem pra fora aí, ó, bem pra fora Vamos deixar ela assim Vamos dar aquela baixada nele, família Vamos ver Aqui, galera, ó Certo? Até o limite aí, ó Dá uma atenção, família Olha a altura desse Corolla, galera Que top ficou Vamos colocar o somzão nele aqui Daquele jeitão Vamos ver o som pra ele aqui Não tem muita opção Porque é sedã, né, galera? Mas... Vamos colocar esse somzinho aqui Tá bala Esse aqui tá... Tá daquele jeitão Vamos colocar o ledzinho também, né? Não pode esquecer do ledzinho Vamos lá agora, galera Pra cor do Corolão, galera Que cor que a gente vai colocar, galera? Um vermelho, será? Um vermelho, um preto O que vocês acham melhor? O brancão também fica pesado, hein, Corolla? Mas a Porsche já tá branca Então vamos... Vamos colocar o tacor no Corolão, galera Um vermelho nele, hein? Ó, galera Como é que fica? O vermelhão do Corolla Fica pesado, galera O que vocês acham? Da hora, né, galera? Vamos deixar um vermelhão mesmo? Vamos deixar um vermelhão, então Corolão vermelho aí Top Isso filme, galera Vamos deixar sem, né? Sem isso filme Mas da hora sem isso filme E vamos deixar a roda preta, família Dá uma atenção Como ficou o Corolão, hein? E se a gente jogar um prata, galera? Jogar um prata no Corolla O que vocês acham? Se jogar um prata Vamos ver como fica Aí, galera Eita Agora sim, hein? Dá uma atenção no Corolla, família Ó Olha que top Que tá esse carro, família Nossa Gostei demais Gostei demais, galera Que roda preta Vamos lá pintar o somzão Agora dele aqui, ó Vamos pintar a caixa de Vamos deixar preta, né, galera? A caixa Deixa aqui os alto-falentinhos Preto também Deixa tudo preto, galera Tudo preto Vamos deixar daquele jeito Aqui, ó Já era Colocar um ledzinho aqui Colocar um Aí, galera Colocar um ledzinho branco, né? Aí, ó Colocar um ledzinho branco nele Já era, família Tá daquele modelo, hein? Ficou top demais, galera Dá uma atenção Ledzinho branco Vamos colocar o xenon agora, galera Colocar o xenon Vamos colocar uma luz branca, né, galera? Uma super branca nele Já era Super branca Fica com mala demais, galera Aí, ó O que vocês acharam do carro, galera? Nossa Olha esse Corolla, galera Olha o Corolla, família Dá uma atenção Dá uma atenção no Corolla, ó Ó Você não ficou de malandro Esse Corolla aqui, hein? Ficou top, galera Top o Corolla aí Pra vocês verem Eu gostei demais, galera Desse carro O que vocês acharam, galera? Vamos ver a câmera dele interna A câmera interna, família Dá uma atenção No painelzinho dele, ó Nossa Esse painelzinho é show, hein, galera? Ó Vamos passar aqui Na lombadinha com ele aqui, ó Tá baixo, hein, galera? Vixe, tá pegando em tudo Mas eu curti demais Esse carro, galera Curti demais Essa nave aqui O que vocês acham, galera? Deixa a opinião de vocês aí O que vocês acharam Do Corollão aí, ó Ó como ficou esse carro aí, família Vamos colocar Didi aqui Pra vocês verem, ó Aí, galera Didi, ó Eita É o bichão mesmo, hein? Nossa Esse Corolla aqui Ficou nave demais, família Olha isso Que top Que carro top, galera Que carro Que carro monstro Beleza, galera? Então fortalece aí No like aí Esse foi o videão aí Do Corolla Montando o Corollão 2020 Certo? Pra vocês Tamo junto, família Obrigado quem assistiu Até agora aqui Vamos estacionar ele No posto aqui, galera Ó Que carro top, hein, família? Dá uma atenção Nesse carro, hein? Então é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo aí Fica com o videozão Do Corollão aí Tamo junto, família